Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlog de TI com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo nós vamos ver a terceira parte da videoaula sobre WordPress. Na primeira aula falamos sobre cpn, hospedagem, na segunda fizemos a criação do banco de dados e a instalação. E agora vamos aqui na terceira parte, deixa eu só modificar isso aqui para que vocês vejam exatamente como vocês vão alugar. Vamos precisar entrar aqui, wp-admin. Inicialmente, depois da instalação eu mostrei para vocês esta página aqui que seria o nosso blog no ar com uma interface padrão, com configurações padrão e assim por diante. Então depois disso vamos entrar aqui, www.vdti.tech, no meu caso, barra wp-admin. No caso de vocês vai ser o endereço de vocês, barra admin. Vou colocar aqui o usuário, Rodrigo, e vou colocar a minha senha. Aqui seria a interface de gerenciamento, o back-end do WordPress. Vamos diretamente aqui na opção configurações, vamos vir na aba geral. Aqui temos o título do site, que você pode mudar. Importante ressaltar que o título do site vai mudar somente isso aqui, e não vai mudar o domínio. O domínio é o endereço pago, você tem que comprar um outro domínio, se você quiser mudar, migrar arquivos e assim por diante, é uma coisa um pouco mais complexa. Então aqui você pode mudar simplesmente o título do site. Descrição. Eu coloquei aqui o seu canal de tecnologia. Vou atualizar aqui, e ele vai mostrar embaixo, o seu canal de tecnologia. Então a descrição é esse texto que fica aqui embaixo. Endereço do site. Endereço do WordPress, na verdade, e endereço do site URL. É basicamente o endereço que você colocou, onde você fez a instalação do seu WordPress. Isso aqui nós podemos mudar, mas também precisamos transportar os arquivos. Então fica para um outro vídeo, uma coisa mais futura, mais complexa. O endereço de e-mail está aqui como rodrigo.vdti.tech. Eu já criei essa conta. Então é importante ter o e-mail correto aqui. Se você esquecer a senha, você pode usar o formulário de esquecimento de senha, por exemplo, e ele vai enviar um e-mail para o seu e-mail com um link para que você faça o seu reset da senha. Então é sempre importante estar com o e-mail certo aqui, atualizado, o e-mail que você realmente vai receber e-mails. Aqui em membros, qualquer pessoa pode se registrar. Se você habilitar isso aqui, o formulário de registro do WordPress vai ser ativo para as pessoas. Então qualquer visitante, qualquer pessoa que tenha acesso ao formulário de registro vai poder se registrar. No nosso caso, o blog não precisa desse recurso. Isso vai depender muito do tipo de recurso que você quer oferecer no seu blog, se for uma comunidade, com cadastro, com troca de informações entre as pessoas e assim por diante. Aqui, função padrão do novo usuário. Tem uma lista de funções. Assinante, colaborador, autor, editor e administrador. Administrador seria o nível máximo que ele tem poder para fazer tudo. É basicamente o mesmo nível do usuário que é criado durante a instalação. Então, o ideal, se você deixar aqui, qualquer pessoa pode se registrar, deixa como assinante para ele simplesmente ter o cadastro no site, poder comentar com uma foto personalizada, alguma coisa assim. Ele vai ser simplesmente assinante. Se você colocar como administrador, qualquer pessoa que se cadastrar vai ser administradora e vai poder fazer alterações nas configurações do WordPress, tirar do ar e assim por diante. Vou deixar aqui como assinante, mas vou desabilitar isso aqui porque não é o meu caso. Fuso horário. Aqui vai ser o local do seu fuso horário. No meu caso, em São Paulo, ele mostra tempo universal, UTC, data e a hora, UTC. A hora local, que seria o meu horário atual no local que eu estou, em São Paulo. Então, 8 de 11 de 2016, 10 horas, 50 minutos, 34 segundos. E ele tem aqui mais algumas informações, por exemplo, horário de verão. Formato de data. Esse formato de data aqui, ele aparece aqui, olha só. 4 de novembro de 2016. Então, se você não quiser o formato extenso, assim, grande, você pode colocar um formato personalizado. Você pode colocar o ano, mês e dia. Dia, mês e ano. Em outros locais, existe um formato diferente. Por exemplo, o formato de data americana, geralmente, é mês, dia e ano, se eu não me engano. Eu sempre confundo isso. Então, você pode colocar aqui, por exemplo. Ou você pode colocar um nível personalizado. Observa que quando a gente clica aqui, esse campo aqui muda. Então, nós podemos personalizar aqui. Então, podemos criar uma base, pegar aqui para fazer uma base, vir no personalizado e mudar e colocar informações aqui. Formato de hora. Ele também permite o formato 24 horas. O formato AM e PM, que seriam 12 horas. De manhã vai ter o A e de tarde vai ter o PM. AM e PM. Geralmente, eu deixo no formato 24 horas mesmo. Se você quiser personalizar alguma coisa a mais, você pode clicar nesse link aqui. E ele vai mandar você para uma documentação referente à data e hora. A semana começa em... Qual é o primeiro dia da semana no calendário? Isso aqui vai ser importante somente se você utilizar o calendário. Mostrar o calendário para as pessoas. Tem um widget que é possível fazer isso. Mais uma coisa que eu vou mostrar futuramente para vocês. Então, aqui, vou deixar domingo mesmo. Idioma do site. Português Brasil. Tem outros idiomas aqui. Ele está instalado em inglês e português. Os outros estão disponíveis e ele vai permitir a instalação se você escolher. Vou deixar em português do Brasil mesmo. E basta clicar aqui em salvar alterações. Depois disso, vamos aqui em escrita. Categoria padrão de um post. Nós podemos selecionar uma categoria padrão aqui. Vai ser uma categoria... Quando você criar um post, se você não selecionar uma categoria específica, ele vai jogar aquele post, aquela postagem, aquele artigo nessa categoria. No nosso caso, ele só tem uma categoria aqui que seria o sem categoria. Mas isso aqui, nós vamos criar categorias depois e você pode alterar esse categoria padrão. Formato de post padrão. Tem vários formatos aqui. Padrão, nota, chat, galeria, link, imagem, citação, status, vídeo e áudio. Geralmente, eu deixo no padrão mesmo. É um formato que eu gosto mais. Eu acho que fica mais com cara de blog mesmo. Mas você pode alterar o padrão postagem a postagem. Isso aqui, publicar via e-mail. Você pode enviar um e-mail para que um artigo seja postado. Mas eu não uso esse recurso. Então, eu não faço a configuração dele. Categoria de e-mail padrão, mesma coisa daqui de cima. Não tem categorias, por isso ele não deixa. Então, eu só mostro sem categoria mesmo. No meu caso, como eu não fiz nenhuma alteração, eu não vou salvar nada aqui. Vamos aqui em leitura. A página inicial mostra seus posts recentes, que seria o formato de blog mesmo. Se eu tiver 10 postagens, ele vai mostrar 10 postagens aqui. 10 postagens. Se eu fizer uma postagem nova, ele vai pegar essa postagem nova, vai jogar aqui. Se for 11, se essa nova postagem formar 11 postagens, e o meu WordPress estiver configurado para 10, ele vai jogar uma postagem para a próxima página. E essa nova postagem vai ficar aqui no topo, nas últimas postagens. Ou você pode selecionar uma página estática. Isso aqui é muito utilizado quando você vai fazer um site, e não um blog. Você coloca para que seja aberto, assim que entrar na home, ser exibida uma página estática, não uma postagem. Então, se você tiver páginas criadas, no nosso caso, o WordPress já tem uma página, na verdade, criada por padrão. Ele tem aqui, página inicial, página de exemplo, página de posts, página de exemplo. Aqui nós podemos configurar isso. No meu caso, eu vou deixar seus posts recentes, porque eu quero um formato de blog fluido mesmo. As páginas do blog mostram, no máximo, aqui a quantidade máxima de posts. Se você colocar 5, ele vai ter 5 postagens aqui. A sexta, ele vai jogar para a próxima página. Então, ele vai ter páginas a cada 5 postagens. Ou você pode colocar 10. O blog de T, se eu não me engano, está com 10. Aqui temos, os feeds RSS mostram os últimos 10 itens. Os feeds RSS é uma coisa que eu vou mostrar para vocês futuramente. O feed RSS é um recurso que o FeedBurner, por exemplo, utiliza para enviar novidades para os seus inscritos. Para quem se inscrever na newsletter do seu blog, via e-mail. Então, aqui ele mostra os feeds RSS, mostram os últimos 10 itens. Então, isso aqui é configurável. Eu vou explicar mais para frente para vocês. Mas vocês podem deixar como padrão que vai funcionar normalmente. Para cada post em um feed, mostrar texto completo ou resumo. No feed, o ideal, pelo menos o jeito que eu mais gosto, é de deixar um resumo. Por quê? A pessoa vai receber um feed, ela vai receber um e-mail quando eu lançar uma postagem nova. Então, ela vai receber uma parte do texto e ela vai ter lá um botão próximo, para leitura completa, na verdade. Para levar para o seu site. Porque senão, se a pessoa receber o texto completo no e-mail, ela pode não vir para o seu site. Então, clicando aqui em resumo, nós vamos receber apenas um resumo da postagem e não o texto completo. E aqui, visibilidade dos mecanismos de busca é o que eu mostrei para vocês na instalação. Se o blog não está pronto ainda, deixa como evitar que os mecanismos de busca indexem este site. Senão, ele vai começar a indexar enquanto você está projetando ali, enquanto você está organizando, criando categorias, criando artigos e assim por diante. E pode não ter um resultado muito legal. Vou clicar aqui em salvar. E vamos para o menu discussão. Aqui em discussão tem algumas configurações importantes. Tentar notificar com blogs, com links, a partir de artigo. Eu deixo sempre desabilitado mesmo. Permitir avisos de link de outros blogs, pingbacks ou trackbacks em novos artigos. Se você deixar habilitado isso aqui, sempre que um blog criar um link para você, ele vai criar um pingback ou trackback na parte dos comentários lá do seu blog. Então, ele vai apontar para esse outro blog. Isso eu não gosto muito de permitir. Permitir que as pessoas publiquem comentários sobre novos artigos. Isso aqui é interessante deixar para as pessoas poderem comentar os seus artigos. Escrever alguma coisa, eu escrevo alguma coisa sobre tecnologia. Alguém pode ter alguma pergunta, tirar alguma dúvida. As pessoas podem interagir entre si com essa questão de deixar os comentários habilitados. Configurações dos comentários. O autor do comentário tem que preencher o nome e e-mail. Isso aqui é muito interessante para evitar o trabalho de bots. Na verdade, não só para evitar o trabalho de bots, porque os bots acabam preenchendo essas coisas também. Mas é interessante exigir um endereço de e-mail e exigir que a pessoa coloque ali o nome dela também. Os usuários devem estar registrados e ter feito login para publicar os comentários. Aqui entra na questão de você poder, que eu mostrei agora há pouco, de você permitir que cada um se registre. Se você habilitar isso aqui, é interessante que você habilite a função de registro. Senão, a pessoa não vai poder comentar. Então, como eu não exijo o registro nos meus blogs, eu deixo isso aqui desabilitado. Esse real é automaticamente os comentários sobre posts mais velhos que 14 dias. Então, por padrão aqui, se você habilitar essa opção e colocar aqui 30 dias, por exemplo, quando o post fizer mais de 30 dias, ele vai bloquear os comentários. Ele não vai permitir comentários naquela postagem. Então, eu deixo isso aqui desabilitado, porque eu posto muitas coisas que são dúvidas e ajudando, alguma coisa assim. E as pessoas acabam sempre comentando alguma coisa. Então, não é interessante, no meu caso, colocar a validade nisso aqui. Ativar 5 níveis de comentário agrupados na conversação, alinhados. Isso aqui é quando você tem, por exemplo, um comentário aqui. Aí a pessoa pode responder e gera um pouco para o lado e fica aqui. E aí a outra pessoa responde e vai gerando níveis de comentários. Então, ele tem 5 níveis por padrão aqui. Dividir comentários em páginas, em 50 comentários de nível mais alto por página e mostrar a última página por padrão. Isso aqui, se ele tiver muitos comentários, tiver, por exemplo, 130 comentários, ele vai criar uma paginação ali na parte de comentários, para não ficar aquela página enorme, gigante, por causa dos comentários. Às vezes o artigo tem 5 parágrafos, mas fica uma barra de rolagem aqui do lado, gigante para a pessoa ir para baixo, justamente porque não tem paginação ou porque tem muitos comentários. Então, você pode configurar isso aqui, uma paginação nos comentários. Mostrar comentários mais velhos no topo de cada página. Então, aqui você configura mais velhos ou mais recentes. O que vai mostrar primeiro? O primeiro comentário vai ser o comentário que foi mais antigo, foi feito em 2010. O comentário que foi feito em 2016 vai ficar lá embaixo, a pessoa vai ter que descer. Ou vai ser os comentários mais recentes? O comentário em 2016 vai ficar no topo. O comentário em 2010 vai ficar embaixo. Envie-me um e-mail quando alguém publicar um comentário. Isso aqui, sempre que alguém fizer algum comentário, você vai receber um e-mail. Fulano de tal fez um comentário no artigo tal. Já vai ter um link apontando diretamente para esse artigo. Um comentário, aguarda a moderação. Se você desabilitar isso aqui, habilitar isso aqui, você só vai receber um e-mail quando um comentário precisar de moderação. O que é isso? Eu vou deixar para explicar aqui mais para baixo, não é verdade? Moderação de comentários. Reter um comentário na fila se este contiver dois ou mais links. Uma característica comum de comentários de spam é o elevado número de links. Então, eu coloco aqui um. Se tiver um link ou mais, esse comentário não vai ser exibido, não vai ser postado automaticamente. Ele vai exigir que eu aprove o comentário. Então, sempre que tiver um comentário aguardando moderação, como nesse caso aqui, se tiver um link ou mais, quando essa pessoa comentar e colocar um link, eu vou receber um e-mail dizendo que um comentário aguarda a moderação com um link para que seja aprovado ou não e eu vou conseguir verificar esse e-mail. Esse comentário, na verdade. Antes de um comentário aparecer, o comentário deve ser aprovado manualmente. Isso aqui vai exigir que todo comentário seja aprovado pelo administrador. O autor do comentário tem que ter um comentário aprovado anteriormente. Isso aqui significa que ele só vai aparecer se o autor tiver um comentário anteriormente que foi para a moderação e ele foi aprovado. Aqui é a parte de moderação que eu já comentei. E aqui temos uma opção que permite que você escolha palavras, endereço IP ou endereço de e-mail que exija uma ação de um moderador. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, putaria. Se o comentário da pessoa tiver a palavra putaria, esse comentário automaticamente vai ser bloqueado, ele vai ser mantido no WordPress aguardando uma moderação. Então ele só vai ser publicado se um administrador, se um moderador for lá e aprovar esse comentário. Você também pode colocar o endereço IP como eu já falei. Aqui mais embaixo temos a lista negra de comentários. A lista negra vai marcar como spam diretamente. Então vamos supor, tem a palavra sexo. Tem a palavra sexo, ele não vai me mandar um e-mail, ele não vai me mandar um aviso pedindo liberação. Ele já vai mandar diretamente como spam e já vai fazer o bloqueio. Avatar. O avatar é basicamente aquela imagem que mostra do lado do seu perfil, quando você faz um comentário em um blog ou alguma coisa assim. Então ele tem a opção de mostrar os avatares e ele tem uma classificação de avatares. Então ele tem vários aqui, geralmente eu deixo em adequado para todas as idades porque o público acaba sendo aberto e qualquer um pode entrar. E aqui ele tem um avatar padrão que você pode escolher um avatar que seja padrão para uma pessoa que não tem um avatar, não escolheu um avatar. Por padrão ele deixa a pessoa misteriosa, mas para não deixar exatamente tudo cinza, como seria esse desenho aqui, eu coloco alguma coisa randômica, idêntico, o avatar, logo do gravatar e assim por diante, Monster ID, que ele é gerado e ele é randômico. Ele não vai ficar aquela coisa toda cinza para quem não tem um avatar. Vou clicar em salvar e agora vamos na opção mídia. Aqui na opção mídia nós podemos escolher o tamanho padrão das miniaturas das nossas imagens. Toda imagem vai ser uma mídia e essa mídia pode ser redimensionada. Por padrão ele já tem isso aqui, 150 por 150, recortar as miniaturas nas dimensões exatas, tamanho médio 300 por 300, tamanho grande 1024 por 1024. Geralmente eu modifico isso aqui porque ele pode não encaixar no seu layout e acabar gerando alguma distorção. Então eu coloco aqui, vamos supor, 600 por 600. Apesar que a altura pode deixar um pouco maior. Vou colocar por 800, então se ele tiver uma imagem maior ele vai redimensionar para esse tamanho aqui. Isso aqui é a largura máxima, é ideal você verificar o seu template, qual é a largura máxima do template. Organizar arquivos enviados em pasta baseado em mês e ano. Isso aqui é interessante deixar porque ele vai criar uma organização por pastas com mês e ano referente a data que o upload foi feito. Vou clicar aqui em salvar também e uma parte muito importante seria esses links permanentes. Aqui nós configuramos o endereço. Por exemplo, www.vdti.tec?p igual 123. Aqui ele gera um número para o artigo. Dia e nome. Vdti.tec 2016, 11, 8, que seria a data. Nós estamos no ano de 2016, mês 11, dia 8. E o nome? Post exemplo. Mês e nome. Mês e ano. Na verdade, ano e mês. E o nome? Numérica. Arquivo. Barra 123. Nome do post. Vdti.tec. Barra. Post exemplo. Estrutura personalizada. Geralmente eu faço isso aqui. Clico aqui em nome do post. Ele vai ser post exemplo. Então, se eu criar um post como criar um banco de dados, a URL vai ficar como criar um banco de dados. Na verdade, como traço, criar, traço e assim por diante. Depois eu clico em estrutura personalizada. Vocês já vão ver o porquê. Base de categorias. Aqui eu vou colocar categoria e aqui tags. Basicamente as categorias, quando você clica em uma categoria, ele mostra aqui no permalink, no endereço. Barra categoria. Então, vdti.tec. A categoria servidor, ele vai mostrar aqui. Categoria servidor. Tags. Se for uma tag, ele vai mostrar a palavra tag aqui mesmo. Isso aqui é muito importante para mecanismos de busca. Essas duas partes. Então, eu vou mostrar para vocês a questão da estrutura personalizada. Vou clicar aqui em salvar. Vou em posts. Adicionar novo. Isso aqui vai ser só um exemplo, tá pessoal? Não se prendam a questão de criar uma postagem aqui. Apenas um exemplo mesmo. Como instalar banco de dados MySQL. Ele criou aqui a estrutura, link permanente. Vdti.tec.com.instalar banco de dados MySQL. Isso é muito importante para mecanismos de busca. Porque o mecanismo acaba indexando o seu endereço e ele lê essa parte aqui. Se você clicar em editar, você pode alterar. Como instalar banco de dados. Eu vou tirar uma SQL daqui e vou deixar assim, só banco de dados. Vou clicar em ok. Então, ele gerou URL para mim como instalar banco de dados. Mas ele não colocou uma SQL que está no título. Na verdade, eu removi aqui embaixo. Essa URL aqui é muito importante em questão de indexação em serviços de busca. Mecanismo de busca. Bing, Wall e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no joinha aí que ajuda a gente. E não perca a próxima aula. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.